Esquece-te de tudo Não te leve a mentir No fim do teu caminho Compreenderás teus mares Sabendo que nascemos Para morrer iguais Esquece-te de tudo Menos de mim Porque nem tu nem nada Conseguirá de volta Os beijos que te dei Os beijos, as carícias E tantas outras coisas Foi testemunha a noite Que te entregaste a mim O tempo vai seguir A marcha interminável Quem sabe aonde vais Quem sabe aonde acabes E eu te buscarei Por todos os caminhos Rompendo o meu destino Para morrer Para morrer juntinho Esquece-te de tudo Menos de mim Porque nem tu nem nada Conseguirá de volta Conseguirá de volta Os beijos que te dei Os beijos, as carícias Os beijos, as carícias E tantas outras coisas Foi testemunha Foi testemunha a noite Foi testemunha a noite Que te entregaste a mim Esquece-te de tudo Esquece-te de tudo